Aí rapaziada, encontre o erro na minha moto mano, tô no meio da avenida aqui ó, vindo do trampo, tranquilo, olha só, lá do outro lado lá, tô invisível, tô invisível, de boa, não querendo causar, e olha o que que me acontece ó, caiu o parafuso do escape mano, olha como é que eu vou ter que ir embora, xiii, aí ó, já pode até ser a capa do vídeo aí ó, ponteira, delete. Então, vamos aí para o motovlog aí, só o cano, com a fanzona 125, só marcha minha família, tamo junto hein, não foi combinado, aí rapaziada, antes de começar, vou mostrar para vocês aqui como é que ficou o barulho, mano, tá alto velho, mas é bom que tá no horário de pico aqui mano, que vai dar uma, eita pega mano, só como que vamos hein, só marcha, Zerou um motovlog pra nós aqui ó, só o cano, na bruta. Aí família, é o seguinte aí mano. Nossa senhora, a câmera tá nas últimas velho, mas vamos que vamos aí gravar esse motovlogzão aí. Molhou velho, não teve jeito, tive que vir, tem que vir assim, se eu for com a ponteira lá, vai cair pra eu perder a ponteira. Aí eu vou ter que andar assim, não só hoje, mas outros dias. Vamos que vamos hein, voltando do trampo. No modelo final de ano ativado, eita pega duvido. Modelo final de ano ativado minha família. Vamos ver aqui ó, bota o pescoção aqui, vê se tá vindo moto no corredor. Eita peste, baú bateu no caminhão. Tá bom mano, quase eu fico pra trás, o baú bateu no caminhão mano. Ainda bem que é no caminhão, se é num carro, se é num carro é tchau e obrigado. Vamos, 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 que a bateria não tem muito aqui não ué. Tem muita bateria não, pra nós gravar o vídeo. Vambora, vambora. Aqui tem umas que é delete no farol hein. E nós taca ali em marcha. Tá, pega família, o bagulho tá alto hein velho. Nem queria. Nem vou pipocar aqui, você tá louco. Eu pipo... Nossa senhora. Se acabar a bateria aí é porque acabou mano. Se desligar a câmera é porque acabou a bateria. Mas acho que vai dar pra não agarrar uma cotinha aqui rapaziada. Só marcha, vamos que vamos hein. Aqui eu vou dar uma passada aqui mano. Vambora. 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 Já vem pra cá ó. Ó, aquela titãzinha azul ali tá vindo como. Já deixei a câmera meio noturna aí mano. Pra não estragar o vídeo hein mano. Vixi, vim num lugar zoado aqui mano. O bagulho tá alto hein. Detalhe, eu vou ter que chegar em casa e vou ter que ir pras entregas ainda. Vai ter que ir desse jeito. Ah não, nas entregas vai judiar a orelha. Vou chegar com uma orelha do tamanho. Tentar chegar em casa e achar um parafuso mano. É marcha rapaziada. Você tá chegando aqui no canal agora. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal. Cola com nós. E é marcha ó. Ó esse pangaré aí entrando ó. Só sai jogando. Ah, tô com a seta ligada. Mas não tem que olhar não. Vamo que vamo. É isso aí. Horário de pico o bagulho é louco rapaziada. Vai ter que ir ligeiro e meter marcha no corredor. Não pode arriar. Ó o barulho do bagulho. Vamo que vamo ó. Dá seta já entra. Já vamo que vamo fio. Fica com vergonha de buzinar não. Fica com vergonha de buzinar. O cara não tem vergonha de virar sem dar seta não. Ou dar seta sem olhar. E bater por cima, fio. Ave Maria. É isso aí rapaziada. Já tá ficando de noite mesmo. O videozão vai virar noturno. E nós estamos online, fio. Precisa de dia, de noite. Só falta ir pro noturno oficial com os caras. Logo logo eu vou aparecer no noturno de varetinha. Será que vai viver? Como é que eu vou lá no noturno de varetinha? Com os caras? Em breve eu apareço, hein rapaziada. Só marcha. A galera pede direto pra mim, mano. Vai pro noturno com os caras, mano. Aí. Mas vai pro noturno, fio. Logo logo. Nem vou forçar tanto, mano. Só bora, fio. Cadê o radar daqui? Vou dar uma tampada. Não tem mais? Oxi. Não tem mais não. Era ali, ó. O maluco veio. Agora rapaziada. Só salvinho novamente. Esse vídeo já é continuação. De ontem. Acabou a bateria da câmera. Mas nós tá no mesmo modelo aqui pra terminar o vídeo, né, fio? O bagulho caiu sem querer. Mas já que caiu, nós deixa querendo... Querendo, querendo pra terminar o videozão, minha família. Então só marcha. Vamos que vamos. E é bora, fio. Agora a bateria tá 100% carregada. E família, é o seguinte, hein, mano. Acabou a bateria. Nós já voltamos em grande estilo. Já voltamos com novidade, fio. Eu não vou mostrar agora. Mas acompanha no Instagram. Ixi, a porrada ali. Não, o maluco, o carro quebrou. Acompanha no Instagram. Se você não me segue, é arroba DiegoMotofilme. E... Vai vir novidade. Novidade muito louca. Novidade brava, meu parceiro. Essa motinha aqui vai vir com... Chutando a caixa d'água, né? Nem o balde. Nós vamos chutar a caixa d'água. Eu tenho que dar uma tensãozinha geral nessa... Nos fios dessa moto, mano. Na seta aqui, ó. Montei esses dias pro lado de cá. Na frente. Parou de acender, ó. Só pro lado direito. Não sei o que aconteceu aqui, mano. Mas aqui é coisa besta. Eu tenho que trocar essas paradas do painel. Vou fazer até um vídeo pra vocês aí. Melhorando a iluminação do painel. Mano, não dá nem pra falar com esse barulho, velho. E aqui, ó. Como eu vou ter que buscar novidade ali, mano. Eu já tô no desacato mais... Mais puro, hein. Eu vou ter que ir ali. Aqui já não é meu caminho pra casa, mano. Mas vamos que vamos. Nós já vai gravando. Bora. Então eu vou trazer um vídeo pra vocês aí. Melhorando a iluminação do painel. Vou trazer um vídeo aí. Quer mais? Quer mais? Quer mais? Tem mais coisa pra fazer aqui? Vocês vão ver, mano. Aqui no meu painel tá escrito bem grande aqui, ó. CG125, fã. Eu vou fazer um trampo que isso aqui vai acender. Vai ficar mó da hora a noite, mano. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Só marcha, fã. Só marcha. Quem tá curtindo os trampinhos com a 125 não tá perdendo nada. Só tá ganhando. Que essa motinha aqui vai vir nervosa, fã. Só bora. Já já ali na frente tem que parar pra poder botar o endereço aqui. Se eu falar aqui onde eu tô indo, mano, vocês já vão ganhar qual que é a fita. Então eu não vou poder falar. Chegando lá eu já desligo. E depois eu mostro, hein. Não perde no Instagram, mano. Eu vou mostrar primeiro lá, certo? Então é marcha, fio. Por que vamos? Vai começar a chover, mano. Por isso que eu já tô gravando logo. Pra não azedar o pé do frango. Mano, muito alto esse barulho. Oxe, passou aqui. Eu vou passar também, mano. Vamos embora. Mauá não tem lei não, fio. Mauá é nós que faz a lei. Vou parar ali na frente aí, mano. Pra eu ver o endereço aqui, velho. Olha que tem uma farmácia aqui, ó. Vou parar aqui, ó. Rapidão. Tô chegando já. Bora. Motofilme de GPS, hein. Rapaziada, cê é louco, mano. É por isso que eu falo, mano. A gente tem que saber agradecer. A gente tem que saber ser feliz com o que a gente tem. Porque, mano, falar pra vocês, velho. Eu mesmo não imaginava que um dia eu não ia ter minha 160 e ia ter que ficar só com essa moto aqui, ó. Mas como a gente é grato por tudo, mano. Cê é louco. Tá sendo mó satisfação ficar com essa moto aqui, mano. Porque a bichinha tá criando o cara, tá trazendo conteúdo pra vocês. E ainda por cima, eu tô gostando, tá ligado, mano? Eu tô curtindo o conteúdo. E isso que é o mais importante do criador de conteúdo. É o cara fazer o trampo. O cara se empenhar, mano. E meter marcha. E ainda por cima tá gostando do que tá fazendo. Cê vê muita gente aí, mano. Que faz as coisas só por visualização, tá ligado? Que faz as coisas só por caramba. Se eu fazer isso, vai dar view. Se eu fazer isso, vai dar view. Parceiro, é o seguinte, mano. Eu tô fazendo minhas paradas aqui. Se der view, beleza. Se não der view, beleza. E marcha. Oxi. Vou ficar me mascarando. Vou ficar fazendo o que eu não quero só por causa de view. Cê é louco. É aqui, né? É. Tá, pega. Ah, não. Vou ter que mandar um aqui. Eita, nóis. Mandei um, chave. É isso aí, rapaziada. Eu tô chegando. Já já eu volto, hein? Só mais um pra fechar. Pera aí. Uma quebrada. Não, vamos mandar mais não. Chega. Já já na volta. É massa, rapaziada. Tô gritando aqui. Tô com a novidade aqui, mano. Não vou virar aqui. Tá aqui no baú. Mas acompanha no Insta, hein, mano. Vamos continuar gravando esse videozão pra vocês aqui. Só um canela. Eita, pega. É aqui mesmo? É aqui mesmo. Aí, ó. Freia disco tem que cantar pra poder descer aqui de boa, hein. Ave Maria, doido. Chame. Mano, tem que chegar em casa e apôr essa ponteira aqui, velho. Senão vai dar ruim, hein. Se não, vai azedar. Vamos descendo aí, tio. Vamos descendo. É, rapaziada. É, rapaziada. Freia discão aí e já tá... Tá como... Tô doido pra colocar, mano. Segurando aqui, mas senão vai cair o bagulho, mano. Vem Maria, doido. Eu já sei onde eu tô chegando, já. Que eu já corri esse mais ou menos. Ninguém entende nada. Do nada a gente... Eita, peste. Ó o buracão, louco. Cê tá louco, doido. Do nada nós andamos só o... Só o cano, pai. Vamos indo, vamos indo. Na manhã aqui. E pá. É isso aí, rapaziada. Acompanha os próximos vídeos aí, certo? Essa moto aqui vai vir cheia de novidade. Vamos que vamos. Se inscreve no canal. E é nóis, hein. Essa zoeirinha aí, ó. Caiu a ponteira. Nós continua a brisa, né. Então é macho, mano. Tamo junto. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, hein. É nóis. Satisfação. Fui.